Vamos falar de trabalho, coisa boa, né? O William Savares traz agora ao vivo as vagas disponíveis no Cine Maceió. E a gente quer saber, né, William, que vagas são essas, quantas vagas são? São, é notícia boa, né? Pra gente começar a semana aí de bem com a vida. Manda ver, William. Ah, meu amigo Douglas, nada melhor do que a gente começar a semana trazendo essa notícia ótima. Que é oportunidade de emprego. O Cine Maceió está ofertando mais de 500 vagas. E vamos trazer essas oportunidades a partir de agora, pra você que está acompanhando o balanço geral. Pra apontador de produção existem 30 vagas. Armador de estrutura de concreto armado, 3 vagas. Auxiliar de cabeleireiro, 2 vagas. Auxiliar administrativo PCD, 1 vaga. Auxiliar de cobrança, 1 vaga. Auxiliar de informática, 1 vaga. Auxiliar de armazém, 5 vagas. Analista em segurança do trabalho, 2. Assistente administrativo PCD, 1 vaga. Toda essa relação completa você pode acompanhar acessando também no site do Cine Maceió. Você pode se candidatar a essas oportunidades de duas formas. Uma delas é cadastrando as suas informações no seguinte endereço eletrônico. Online.maceió.al.gov.br. Neste canal você insere todas as suas informações e envia o seu currículo. Se você preferir, pode se dirigir pessoalmente até a sede do Cine, que fica localizada no Shopping Popular, no centro da capital. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas. Também existe o WhatsApp, viu Douglas, do Cine, que é o 829-8879-1919. O candidato pode buscar mais informações também por esse canal. Portanto, mais de 500 oportunidades. É só você seguir essas informações que nós acabamos de transmitir aqui no Balanço Geral. Volto com você, Douglas. Olá, Douglas.